É, é claro que o pré-carnaval, o samba tão incensado como eu nunca vi antes, eu acho que na era da internet, que faz com que todos nós acompanhamos muito tudo isso, eu nunca vi o samba ter essa... gerar essa euforia tanto nos portenenses e nos não-portenenses. É claro que, sabendo que a escola não tem feito bons carnavais, sabendo que a escola não tem apresentado bons enredos, sabendo que os compositores, por mais que sejam de grande qualidade, não têm conseguido fazer samba à altura da escola, com enredos ruins. Com tudo isso, com esse samba, criando essa expectativa toda, é claro que a gente fica com certos receios, porque o portenenses, ele quer muito o título, e quando aparece o samba desse, ele fica com muita esperança, ele acredita muito no título, porque a escola tem tudo, a escola tem um grande casal, a escola tem um grande cantor, a escola tem uma grande bateria, tem uma harmonia que serve a qualquer escola, tem uma história fantástica, tem uma presença de pista ali na formação da escola que emociona qualquer um. Então, o que falta para a escola? O que falta para a escola é isso, é um enredo e é um samba. E isso, esse ano, a escola apresenta o enredo e o samba. É claro que fica uma expectativa, ah, será que aquela trepadinha da subida do perô vai atrapalhar? Será que tem um momento que ela cai um pouco? Eu percebi isso tudo, eu achei que a trepadinha do que do perô, lá no começo do desfile, eu falei, isso não vai dar certo, eu achei que tem um momento que eu estou para o samba, achei isso sim, mas no momento que a bateria passa, isso tudo desaparece completamente, desaparece completamente, todo mundo cresce, a escola cresce muito, o samba chega a ser aponteótico quando a bateria está passando. A gente tem que ter isso como referência, que no dia do desfile o som vai estar pleno, é isso que vai encher o porto e o que hoje enche o porto e o lêncio de esperança, porque no dia do desfile o samba vai estar pleno, e a expectativa, e agora estou falando com a conferência, a expectativa que eu tenho é que com a sonoridade plena, o samba no desfile seja um samba aponteótico, e carregue a escola, porque a escola passou muito bem, com problemas de harmonia, até os próprios concorrentes apontaram isso, mas isso tudo aí é para aparecer aqui mesmo, eu acho que isso vai ser corrigido tranquilamente, até a Tia Dodô, que hoje infelizmente não pôde comparecer, porque a Ponte fez o show, até nem a Tia Dodô fez falta hoje, quer dizer, claro que ela fez falta, mas muita gente nem percebeu, tamanha foi a euforia, e eu quero dizer o seguinte, eu encontrei várias pessoas no trajeto de lá para cá, todo mundo fazia assim para mim, entendeu? Aquele trejeito ali do candomblé, isso é muito bom, isso mostra que o samba pegou, que o samba está encantando a todos, aí alguém fala assim, ah, mas a vila amanhã vai fazer o mesmo, a vila amanhã? Não, a vila quando vier vai fazer a mesma coisa, aí eu falo, pô, mas eu estava com tanta esperança que ninguém superasse a torpela, mas eu não, eu quero que a vila faça isso também, que a vila faça isso também, porque aí que o carnaval fica agradecido, acho que foi um belíssimo ensaio da Portela, e que enche o Portelense de esperança, ó, Portelense, eu acho que dá, hein?